Questão 1. É considerado crime de trânsito. Letra A. Participar de corrida disputa competição automobilística desde que seja autorizado pela autoridade competente. Letra B. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Letra C. Praticar homicídio do luso na direção de veículo automotor. Letra D. Dirigir com habilitação vencida. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Esta é a alternativa correta quando se fala em crime de trânsito. Cuidado a letra C. C. Muita gente pode marcar a letra C. Aqui é uma pegadinha. Colocaram aqui a palavra doloso. Mas não existe doloso. Então isso aqui é uma pegadinha. Se fosse culposo, então estava certo. Mas aqui colocaram doloso. Não existe doloso. Então doloso não é crime de trânsito. Cuidado. Letra B. É a correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. O acidente que ocorre por negligência do condutor quando? Letra A. É impérito na prática de direção e de todos os conceitos e habilidades que ela envolve. Letra B. Deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica de segurança. Letra C. Age com descúdio com seu carro e com seu próprio bem-estar. Letra D. Age com descaso na prática de direção, não obedecendo aos sinais de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marca a letra C. Age com descúdio com seu carro e com seu próprio bem-estar. Essa é a alternativa correta porque está falando negligência. Por negligência. Acidente por negligência. Negligência é descúdio. A pessoa está descuidando, está negligenciando. Então essa é a resposta correta. Cuidado. Não marcar a letra D, que é a pegadinha. Não marque. Descaso, não está errado. Age com descaso. Está errado. Veja aí. Não marque essa alternativa. Letra D. Que é a pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C totalmente para a faixa esquerda da pista. Veja. Essa alternativa é a correta. Veja que aqui é numa via de mão única. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Cuidado aí. Não marcar a letra B. Cuidado. Aqui é a pegadinha. Que aqui fala para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Isso aqui é a pegadinha. Marque essa aqui totalmente para a faixa esquerda da pista. Porque estamos falando de via de mão única. Vamos à próxima questão. Questão 4. As placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se mais necessárias nas vias. Letra A. Rurais, onde os serviços forem escassos. Letra B. Urbanas, devido ao excesso destes serviços. Letra C. Rurais e urbanas, obrigatoriamente, sem distinções. Letra D. De trânsito rápido, onde não houver acessos especiais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Rurais, onde os serviços forem escassos. Essa aqui é a alternativa correta. São as placas indicativas de serviços auxiliares. Tornam-se mais necessárias nas vias rurais, onde os serviços forem escassos. Aqui não é muito bem uma pegadinha, mas muita gente pode cair na letra B. Urbanas, devido ao excesso deste serviço. Muita gente pode cair nessa alternativa B, por causa da palavra excesso. Tenha cuidado. A alternativa correta mesmo é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. Define-se A alveolar como letra A, inspirado pela boca de um indivíduo até os alveolos pulmonares. Letra B, A, inspirado pela boca de um indivíduo, originário dos alveolos pulmonares. Letra C, A, inspirado pelo nariz de um indivíduo, originário dos alveolos pulmonares. E letra D, A, aspirado pelo carro para combustão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. A, inspirado pela boca de um indivíduo, originário dos alveolos pulmonares. Essa é a alternativa correta. Cuidado aqui na letra C, que é a pegadinha. Porque o A nunca é inspirado pelo nariz. Ele é só inspirado pela boca. Tenha cuidado. Aqui, no caso, pelo nariz está errado. Por se respirado... E a respiração estava certo, mas expirado só pela boca. E o ar violar, ele é um ar expirado pela boca de um indivíduo, originário dos alveolos pulmonares. Vamos à próxima questão. Questão 6. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, deve-se... Letra A, não interferir porque isso passa espontaneamente. Letra B, proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado, em caso de vômitos. Letra C, pedir ajuda de outras pessoas e tentar imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. E a letra D, abrir a boca da vítima e colocar um pano entre os dentes, para evitar que ela morda a língua. Letra B, proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado, em caso de vômitos. Essa é a alternativa correta. Quando uma pessoa está tendo convulsões. Cuidado aqui na alternativa D. Ela não é bem uma pegadinha, mas muita gente pode marcar ela. Cuidado. Aqui está falando abrir a boca da vítima e colocar um pano entre os dentes, para evitar que ela morda a língua. Agora, não é preciso fazer isso. Não deve-se. Aliás, não deve-se fazer isso. Então, aqui está errado. Vamos à próxima questão. Questão 7. O motorista defensivo deve adotar algumas medidas para seguramente o veículo. Para parar seguramente o veículo. Quando há objetos na pista ou mesmo pedestres, o condutor, ao perceber o perigo, deverá tentar parar o carro a uma distância segura em relação ao outro veículo. Esta distância é denominada de... Letra A. Estância focal direta. Letra B. Parada parcial. Letra C. Segurança temporária. Letra D. Parada total. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Parada total. Total. Cuidado não marcar essa aqui, a letra B. Parcial. Aqui é uma pegadinha. A correta é a letra D. Parada total. Vamos à próxima questão. Questão 8. A elaboração de normas no âmbito das respectivas competências é uma das atribuições do... Letra A. Contran. Letra B. Detran. Letra C. Denatran. E letras D. Centran. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Centran. Que é o Conselho Estadual de Trânsito. Essa é a alternativa correta. Cuidado. Não marcar a letra A. Conselho Nacional de Trânsito. Que é o CONTRAN. Veja aqui a pegadinha. Cuidado. Porque está falando aqui no âmbito... Veja que está falando no âmbito das respectivas... Competências. Então, quando aparecer essa palavra no âmbito das respectivas competências, aí a elaboração de normas é a atribuição do CENTRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, e não do CONTRAN. Tenham cuidado nesta palavra aqui, no âmbito das respectivas competências. Vamos à próxima questão. Questão 9. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal. Letra A. Dos governadores. Letra B. Dos presidentes dos tribunais federais. Letra C. Dos presidentes de assembleias legislativas. Letra D. Do procurador-geral da República. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Do procurador-geral da República. Isso aqui é a alternativa correta. Cuidado não marcar a letra B. Ele falou presidentes aqui, mas não é o presidente do país, nem o vice-presidente do país. Aqui está falando dos tribunais federais. Então, tenha cuidado. Não marque essa letra. Aqui tem que ser do procurador-geral da República. Vamos à próxima questão. Questão 10. A adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito será feita pelo... Letra A. Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. CONTRAN. Letra C. Ministério da Educação e do Desporto. E letra D. CENTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Ministério da Educação e do Desporto. Essa aí é a alternativa correta. Quando é falando sobre níveis de ensino de um currículo interdisciplinar. Falando com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Essa aí é feita pelo Ministério da Educação e do Desporto. Não é pela letra B aqui. Cuidado na letra B. Aqui é o Conselho Nacional de Trânsito. Não tem poder para adoção de níveis de ensino de um currículo. Quem tem é o Ministério da Educação e do Desporto. Cuidado aqui. Porque o CONTRAN é um Conselho Nacional de Trânsito. E tem como função fazer as leis de trânsito. Cuidado. Aqui não é as leis de trânsito. Aqui já é outra coisa. Aqui é currículo interdisciplinar. Tenha cuidado aqui. Vamos à próxima questão. Questão 11. A implementação das medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito é competência. Letra A. Da Polícia Rodoviária Federal. Letra B. Da Polícia Militar. Letra C. Dos órgãos e entidades executivas de trânsito. Letra D. Das JARIS. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra? Letra A. Marque a letra A. Da Polícia Rodoviária Federal. Cuidado aqui na letra C. Isso aqui. Muita gente pode marcar essa letra aqui. Mas está errada. Não marca a letra C. Dos órgãos e entidades executivas de trânsito. Não é esta letra C. Muita gente pode errar. É da Polícia Rodoviária Federal. Questão 12. O conjunto de leis que regulamentam o nosso trânsito é? Letra A. O Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. O Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. O Código Nacional de Habilitação. E letra D. O Sistema de Veículos Automotores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. O Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a alternativa correta. Cuidado aqui na letra C. Não é bem uma pegadinha, mas muita gente pode cair, viu? Aqui está dizendo o Código Nacional de Habilitação. Mas não existe o Código Nacional de Habilitação. Existe o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos à próxima questão. Questão 13. São pré-requisitos ao candidato à habilitação, exceto. Letra A. C maior de 18 anos. Letra B. Saber ler e escrever. Letra C. Possuir documento de identidade. Letra D. Ser penalmente imputável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. C maior de 18 anos. Cuidado aqui. Eu botei esta questão aqui como uma dica. Mas aqui é só uma questão de atenção. Cuidado que aqui estamos falando exceto. Então, temos que marcar a alternativa errada. Então, a alternativa errada é a letra A. As outras são todas corretas. Então, tenha cuidado. Aqui, a dica é essa. É ter atenção na questão. Que está falando exceto. Vamos à próxima questão. Questão 14. O candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado. Letra A. A partir do 15º dia após a divulgação do resultado. Letra B. 15 dias após a divulgação do resultado. Letra C. No 15º dia após a divulgação do resultado. E letra D. Imediatamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. 15 dias após a divulgação do resultado. Essa é a resposta correta. Cuidado. Não cair na pegadinha da letra C no 15º dia após a divulgação do resultado. Não é esta alternativa. É 15 dias após a divulgação do resultado. Veja aqui. Quando aparecer essa bolinha aqui de 15º, 15º aqui, já não marque ela. Está errada. É 15 dias mesmo. 15 dias após a divulgação do resultado. Questão 15. São órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. SNT. Letra A. Centran e DER. Letra B. Contradif e PRF. Que é a Polícia Rodoviária Federal. Aqui é DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Letra C. Contran. Centran e Contradif. Letra D. Contradif e DNIT. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Contran. Centran e Contradif. Esta é a alternativa correta. aqui, vou passar uma dica, não é aqui uma pegadinha. Quando fala órgãos normativos, são os órgãos que fazem as leis de trânsito. do Sistema Nacional de Trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, sempre começa com letra C. São três. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN começa com C também. É o CONTRAN, que é o CONTRAN, que é o CONTRAN, que é o CONTRAN e CONTRAN. O CONTRAN, que é o CONTRAN. Vamos à próxima questão. Questão 16. O motorista, ao se deparar com a possibilidade de ocorrer um acidente momentâneo, deverá tomar uma atitude. Letra A. Corajosa. Letra B. Reativa. Letra C. Preventiva. Letra D. Corretiva. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. Alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Corretiva. Aqui, vou passar aqui uma dica aqui. Não é uma pegadinha aqui, mas muita gente pode marcar preventiva. Mas não é a preventiva. Aqui, a alternativa correta é a letra D. Corretiva. Que está falando que o motorista, ao se deparar com a possibilidade de ocorrer um acidente momentâneo, ele tem que tomar uma atitude corretiva. Vamos à próxima questão. Questão 17. Define-se A alveolar como letra A, aspirado pela boca de um indivíduo até os alveolos pulmonares. Letra B. A, aspirado pela boca de um indivíduo originário dos alveolos pulmonares. Letra C. A, aspirado pelo nariz de um indivíduo originário dos alveolos pulmonares. E a letra D. A, aspirado pelo carro para combustão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. A, aspirado pela boca de um indivíduo originário dos alveolos pulmonares. Essa é a alternativa correta. Cuidado aqui na pegadinha da letra C. A, aspirado pelo nariz. Não é pelo nariz. Aqui está errado. Vou até arriscar aqui. Não é pelo nariz. O A tem que ser expirado pela boca. Quando fala expirado com X, aí é pela boca. E o A alveolar, ele é expirado pela boca. E originário dos alveolos pulmonares. Pelo nariz, se fosse respiração, de respirar. Cuidado aqui, isso aqui é uma pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, deve-se. Letra A. Não interferir porque isso passa espontaneamente. Letra B. Proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso de vômitos. Letra C. Pedir ajuda de outras pessoas e tentar imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. E a letra D. Abrir a boca da vítima e colocar um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Proteger a cabeça da pessoa contra traumas. E virá-la de lado em caso de vômitos. Essa é a alternativa correta. Cuidado aqui, nessa alternativa D. Aqui está errada, viu? Aqui é uma pegadinha. Cuidado. Não precisa colocar pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. Aqui, muita gente pode cair nessa pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 19. O instrumento localizado no painel do veículo e que resiste os quilômetros percorridos, permitindo sua alteração, é o... Letra A, velocímetro. Letra B, odômetro total. Letra C, odômetro parcial. E letra D, tacômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Odômetro parcial. Veja aqui que está falando que permite a sua alteração. Quando é permitida a alteração, ele é o odômetro parcial. O total, no caso aqui, é a pegadinha. Mas o total não permite a alteração. O total, ele registra a quilometragem total do veículo durante sua vida. Então, cuidado aqui na letra B. A diferença é essa, viu? Quando fala alteração, lembre que o... O correto é o odômetro parcial. Vamos à próxima questão. Questão 20. O álcool produz muitos efeitos sobre o condutor. A ingestão de 6 a 8 desse grama de álcool, que é considerado crime de trânsito, está relacionada diretamente à produção de... Letra A, reação mais lenta e início de euforia. Letra B, reflexo muito lento e condução perigosa. Letra C, visão dupla, desorientação e condução impossível. E a letra D, problemas na percepção da distância e velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. É a reação mais lenta e início de euforia. Isso é a reação mais... Que acontece quando o indivíduo, o condutor, ingere de 6 a 8 desse grama de álcool. Cuidado aqui na letra B, que é a pegadinha. Reflexo muito lento e condução perigosa. Não é esta a alternativa. Aqui é mais uma pegadinha. Não é muito lento, é mais lenta. E é início de euforia. Que a pessoa fica com euforia. Então, cuidado. A alternativa correta é a letra A. 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 Obrigado.